A CIDADE NO BRASIL 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 que as trep ele era uma lenda que foi o único que pode pegar o cada pessoa que pode ser atacada mas sim e eles são mesmas coisas daquela coisa da criatura antes daquela estrutura e cada cidade ele anda até florestas também na outra parte tinha também uma espada de diamante é uma lâmina muito perigosa que se você chegar perto dessa lenda ele pode dar uma tacada de espadada e essa aqui é uma lenda muito brava esse aqui é mais sinistro do que o dual se mais bizarrítica do mundo então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí e essa lenda aqui é muito realidade se vocês podem ver da verdade se vocês podem contar uma teoria e já deixe seu like e se inscreve-se no canal aí se você é o novo desse canal e esse aí não foi inscrito se inscreve-se no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo notificação e compartilhe seus amigos aí para ajudar o nosso canal beleza comente aí que você já lembrava dessa lenda muito sinistro que botei lá no grupo do discord para ver essa lenda que ele faz bom galera forte abraço com vocês tamo junto e a nós